Não esperem de mim defesa de vale tudo contra o Bolsonaro porque eu sou crítico ao governo. Não esperem que eu defenda que vale qualquer coisa institucionalmente ou fora das instituições ou em qualquer âmbito, né? Não esperem que eu vá defender. E eu digo isso por uma razão muito simples que eu vou esclarecer pra vocês depois que você se inscrever aí no canal, clicar no sininho e compartilhar com seus coleguinhas. Aí deixar o joinha. Muito bem, eu fui e sou e sempre serei contra o inquérito do Supremo Tribunal Federal ilegal e inconstitucional que solapa direito à ampla defesa devido ao processo legal, todos os princípios liberais do direito penal, né? Que o processo penal existe justamente pra proteger o indivíduo de eventuais abusos do Estado pra fazer com que o processo seja justo e não seja um instrumento de vingança privada. Enfim, é um instrumento de civilização que nós temos. Você pode defender que a lei seja mais ou menos dura, né? Você pode defender que o processo tenha mais ou menos fases, né? Mas é dado que ele precisa existir e precisa ser respeitado, né? Mesmo anarco-capitalista, né? Dentro da justiça privada, você também tem a negociação, né? Um negócio jurídico penal privado pra você decidir o rito pelo qual você vai ser julgado, né? Pra que você não seja julgado por um tribunal de exceção. Muito bem. Da mesma maneira, não esperem que eu vá cair no que, na minha opinião, é uma forçação de barra da imprensa em chamar esses atos de torcidas organizadas de atos pró-democracia. Durante a minha campanha pra deputado federal, eu fiz muita campanha em porta de estádio, né? E eu já fui agredida, não uma, não duas, mas três vezes, né? Uma vez, inclusive, com gente de torcida organizada quebrando garrafa na minha cabeça só porque eu tinha militado pelo impeachment da Dilma. E essa gente que se dizia antifascista e defensor da democracia tava lá quebrando garrafa na minha cabeça simplesmente porque eu defendia um posicionamento político diferente do deles. Ah, mas você tá generalizando com base numa anedota, né? Argumento anedótico, uma coisa que aconteceu com você que você tá utilizando pra desqualificar o movimento inteiro. Não porque, primeiro, nós temos o histórico... E quando eu digo histórico, eu tô falando da história recente. Das torcidas organizadas que, infelizmente, protagonizam diversos episódios de intolerância e de violência. E parece que as emissoras de televisão decidiram fechar os olhos pra esse histórico recente dessas torcidas. Ah, mas teve uma luta pela democracia, as torcidas organizadas participaram pelas diretas já, tiveram um papel legítimo e fundamental no processo de amadurecimento da democracia brasileira? Sim, concordo plenamente. Agora, as torcidas organizadas de então não são as torcidas organizadas de hoje. E hoje eu vi muita gente de torcida organizada indo pra rua gritar democracia, mas procurar briga. Gritar democracia, mas procurar agredir quem pensa diferente e agredir policial. Aliás, todos os vídeos, né? Todos os vídeos que eu vi de repressão policial a essas manifestações, entre aspas, pró-democracia, foram reações dos policiais a agressões. Ah, mas então você tá defendendo só porque você é de direita e pra você agradar a direita você precisa elogiar a polícia. Não, não é isso. Durante as manifestações pelo impeachment, a gente mobilizou milhões de pessoas sem um problema com polícia. Sem nada. Ah, mas é porque é rico, classe média, bababá, de direita, polícia de direita. Nas manifestações contra o impeachment, organizadas, eu lembro das manifestações da UNE, nas manifestações do PCdoB, nas manifestações do PT, nas manifestações do PSB, nas manifestações do PDT, também você não tinha caso nessas manifestações específicas contra o impeachment, organizadas por partidos políticos ou por juventudes de partidos ou pela UNE. Eram raríssimos os casos de problema com a polícia, ou de problema com vandalismo, ou de problema com quebra-quebra, ou de problema com violência. Você via esses episódios muito em manifestações. Do passe livre, que adota isso como método, né? Como tem pouca gente, vai lá, chama Black Block, quebra tudo, tal, pra ter cobertura de imprensa, força, confronto com a polícia, ah, depois se vitimiza, nisso eu via. Agora, durante o impeachment, tanto em manifestações de esquerda como de direita, o que eu vi de ambos os lados foram manifestações pacíficas e democráticas, defendendo o seu ponto de vista e com a polícia ali pra garantir a ordem, pra ajudar as pessoas, atender alguém que passasse mal, enfim. O que não é o que eu vejo nessas torcidas organizadas. Não é o que eu vejo nessas torcidas organizadas. E não é porque estão contra o Bolsonaro, e que estufa o peito pra gritar a democracia, que agora vale tudo, vou dar razão. E mais, e mais, né? Eu, o MBL e vários, a Janaína Pascoal, o Danilo Gentili, o André Aza, o Reinaldo Azevedo, todos nós fomos extremamente críticos ao fato do Bolsonaro convocar e incentivar a manifestação no meio da pandemia, porque isso prejudica as vidas de pessoas que não tem nada a ver, que não foram pra manifestação, mas que depois vão ter contato com essas pessoas que foram nessa manifestação e estão colocando a vida dessas pessoas em risco, né? Não é uma questão de, hoje eu vi no Twitter gente comentando, ah, mas você aí também é um bunda mole, né? Porque você critica lá a manifestação pela democracia, mas você não tá lá que nem eles arriscando a própria vida pra fazer isso. Gente, eles não estão arriscando a própria vida, estão arriscando a vida dos outros. Se você arriscar a própria vida, eu sou um liberal, pra mim cada um arrisca a própria vida do jeito que bem entender, né? Quer se colocar em perigo, sem colocar terceiros em perigo? Não tá ferindo a liberdade, não tá ferindo a propriedade, não tá ferindo a vida de outros pessoas. Beleza, mas não é o caso de uma pandemia. Não é o caso de uma pandemia. E eu não vejo os veículos de comunicação às esquerdas que criticaram o Bolsonaro por chamar a manifestação. Ah, então, mas você tá tentando relativizar, você tá tentando dar razão pro Bolsonaro? Não, quero que o governo Bolsonaro caia, que o Bolsonaro seja preso. Esse é o maior posicionamento também. Porque é um saco também o debate público hoje, porque sempre você precisa ficar, ficar no meio da explicação pagando esses pedágios, né? Pra, antes que a pessoa venha com a teoria de que, ah, não, então ele tá, alguma coisa mudou, tava tão crítico ao Bolsonaro, agora ele tá criticando críticos do Bolsonaro, parece que alguma coisa tá querendo se alinhar, tem alguma coisa por trás, né? Não pode ter uma opinião mais livre, né? É, 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 sem fazer esclarecimentos óbvios. Ah, até perdi meu raciocínio aqui. Mas eu tava dizendo o seguinte, as esquerdas, a imprensa, que foi tão crítica e foi tão dura, como tinha que ser, em relação ao Bolsonaro chamar e participar de aglomeração no meio da pandemia, até que é hoje que o celular vai no meio da pandemia, não, não foi tão crítica assim, no máximo era uma nota, o que eu vi hoje foi no máximo foram notas de rodapé, né? Apesar das recomendações do Ministério da Saúde, apesar das recomendações da OMS, foi promovido um ato pró-democracia, né? Que, mais uma vez, ah, mas eles gritavam pela democracia, até aí Bolsonaro já discursou pela democracia, Bolsonaro já jurou cumprir a Constituição, Maluf já falou que nunca roubou, falar, qualquer um fala qualquer o que bem entender, né? A fala, suas cordas vocais aceitam aquilo que você ordenar. Então, o caminho deste canal, deste deputado federal que vos fala, o que eu acredito hoje, neste dia, neste momento, ah, no futuro eu posso mudar de pensamento, claro, eu tenho 24 anos, daqui a 10 anos, com certeza, alguma não é possível que eu pense exatamente como eu penso hoje, né? Se de semana a semana eu revejo opinião sobre alguns assuntos, é óbvio que não vou, né? Também dá um giro de 180, né? Também não vou achar num dia ser liberal num dia e no outro dia, do nada, virar comunista, né? Mas analisar algumas opiniões, óbvio, né? Mudar de opinião, prerrogativa de quem pensa, né? Salvo engano, Nelson Rodrigues. Grande Nelson. Posso mudar daqui a 10? Posso. Mas hoje, o posicionamento deste canal é o seguinte. Enfrentamento ao Bolsonaro, beleza. Porém, tanto o enfrentamento ao Bolsonaro, como ao petismo e às esquerdas, qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de regime, qualquer tipo de partido político, dentro dos seguintes valores. Esses são os valores deste canal, esses são os valores de Kim Kataguiri. Estado Democrático de Direito, Livre Mercado, Império da Lei. Império da Lei poderia até ser absorvido ali pro Estado Democrático de Direito, mas vamos colocar esses três. Então, é dentro da lei? Tá dentro do rito? Passou pelo processo legítimo? Posso até discordar da lei? E discordo, de boa parte delas, da maior parte delas até. Agora, respeito, houve aquele rito, e pra eu discordar daquela lei, e pra mudar aquela lei, eu preciso seguir aquele rito também. Estado Democrático de Direito, né? Livre Mercado, óbvio, Livre Mercado porque funciona, né? Porque eu gosto, acho bonito. Porque é o que... É pragmático, né? Dentro desses valores, sim. Fora disso, forçação de barra pra imprensa, pra promover grupo, que até eu vi ali, e vou pedir pro editor colocar, bateu em manifestante que pensa o contrário. É, e eu senti na pele isso na minha campanha? Aí, meu amigo, aí não, aí não. Quer mudar as coisas na porradaria? Quer mudar as coisas no pau? Quer mudar as coisas tacando pedra na polícia? Não conta comigo pra isso, não.